Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! E o tema do programa de hoje é vacina. Eu sei que parece meio repetitivo, mas o número de pessoas infectadas aumentou demais. E por isso, nós resolvemos gravar aqui da minha casa novamente, utilizando o meu estúdio doméstico, porque o isolamento social é muito importante. E eu tenho ouvido falar por aí que as pessoas estão com medo de tomar vacina. Bom, isso não deve acontecer. E medo, pessoal, faz com que a gente não pense direito. E não pensar não tem nada a ver com ciência. E a vacina é uma das maiores invenções da humanidade. Elas são muito seguras, porque elas passam por vários e vários testes antes de serem aplicadas a gente. Ninguém quer correr risco. As vacinas, pessoal, salvam milhões e milhões de pessoas por todo o mundo, todos os anos. Vocês sabiam disso? Pois é. A primeira vacina foi criada em 1796 por um médico inglês para prevenir uma doença terrível chamada varíola. Mas quem vai contar melhor essa história é o Bola de Meia. Bem, tem o Homem-Aranha, o Batman, o Oto de Ferro, quem mais mesmo? Oi, Pedro. Oi. O que tá fazendo? Estou tentando fazer uma lista dos meus heróis favoritos. E você, tem algum preferido? Hum, deixa eu pensar, herói? Acho que tenho. Então, qual lá? Ah, você não vai gostar. Vai achar esquisito. Ah, claro que não. Pode falar. Tá bom. Bem, meu herói favorito é o Edward Jenner. Quem é esse? Realmente esquisito. Nunca ouvi falar. Não disse que não ia gostar? Achou esquisito, né? Aí ele tem algum escudo, alguma máquina de poder? Hum, acho que não. Mas certamente ele deve ter tido uma maleta com tubos de ensaio, seringas e até um microscópio. Nossa, e o que ele fez de tão genial? Ah, o Edward Jenner era um médico cientista. Olha, ele nasceu lá na Inglaterra e em 1796 fez uma experiência incrível. Olha, e sua invenção salvou grande parte da população mundial. É, tanta gente assim. E o que ele inventou? Ah, ele inventou a vacina contra a varíola. Sério? E como que ele fez? Olha, ele observou que as mulheres que tiravam leite da vaca ficavam com as mãos machucadas, com bolhas, por causa de um vírus transmitido pelo gado. Era uma doença mais leve, porém, as imunizava do vírus da varíola, que era fatal. Nossa, então foi por causa da vaca? Sim, por isso o nome vem daí, vacina, por causa da vaca. Que história interessante. É, e esse médico conseguiu extrair amostras de uma das mulheres que tirava o leite e colocou num menino muito corajoso. E com isso, o menino também adquiriu imunidade contra a varíola. Nossa, esse Eduardo, esse Eduardo, um homem comum, realmente pode ser considerado um herói. Sim, isso mesmo, Pedro. Ele e muitas mulheres também. Ah, e depois do Eduardo Jenner, muitos outros, como brasileiros Oswaldo Cruz, Vital Brasil e outras cientistas também, pesquisadores, inventaram tantas vacinas que vêm protegendo toda a humanidade. Minha mãe disse que o irmãozinho dela morreu bem cedo de sarampo. Eu nem sabia que sarampo matava. Ah, sim, muitas doenças como sarampo, coqueluche, catapora, meningite e outras tantas podem matar, se não forem controladas com vacinas. Podemos dizer, então, que as vacinas são poderosos antídotos para a proteção coletiva? Sim, Pedro. Além de proteger cada um, evita que a doença seja passada para mais pessoas. Então, esses cientistas, médicos, enfermeiros e enfermeiras, pesquisadores que estão enfrentando a pandemia da Covid-19, trabalhando na invenção da vacina, também podem ser considerados heróis? Sim, na minha lista já estão várias mulheres maravilhas, como a Anísia Trindade Lima, Cataline Caricó, Jaqueline Góes de Jesus, Nita Patel, pesquisei todas. E na lista de vocês aí em casa? Quem são seus grandes heróis e heroínas? Quem são? E aí, Pedro, vamos brincar de cientistas? Vamos! Vamos lá! Tchau, pessoal! Viram como a ciência consegue nos ajudar, pessoal? Eu estou muito, mas muito confiante. Eu vou tomar vacina, os meus familiares vão tomar a vacina, todo mundo vai tomar vacina. Só tem que esperar nossa vez chegar. Bom, enquanto isso não acontece, lavem as mãos, usem sempre máscara, distanciamento entre as pessoas, isso é essencial. Ah, e aproveitando o tema de hoje, eu vou conversar com a Mel Dutra. Ela é uma cientista biomédica, divulgadora da ciência e sabe muito sobre vacina. Oi, Mel! Seja bem-vindo ao Ciência e Cultura Vamos Brincar. É uma satisfação falar com você. E você é uma cientista tão jovem. Conte um pouquinho da sua história. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre ciência e como é se tornar um cientista. Eu, enfim, para me tornar uma pesquisadora, uma cientista, eu tive que estudar muito, 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 muito e seguir estudando bastante. Mas o legal é que eu estudo coisas que eu gosto, né? Então eu gosto muito de estudar, para mim, é como se fosse uma grande brincadeira. Quando eu estou estudando, fico me divertindo, converso com meus colegas, que também ficam estudando e brincando comigo sobre o que está acontecendo com o mundo, por que o mundo é assim, como é que a gente pode entender melhor isso, o que a gente pode fazer para descobrir tal coisa que a gente ainda não sabe. Muito legal. Agora, assim, as pessoas recebem informação toda hora no WhatsApp. Os pais, as crianças sempre dizem sobre a vacina especificamente. A vacina pode mudar o DNA. Apesar do DNA ser uma coisa extremamente complicada, as pessoas ficam com essa. Vai mudar o DNA? Não vai? A vacina faz mal? Muda o DNA ou não? Essa é uma boa questão. E acho que ela é muito comentada por aí. Então vamos entender como é que isso funciona. Vamos entender que cada célula do nosso corpo, que são esses pequenos pedacinhos que formam tudo o que a gente é, vamos entender como se fosse um grande castelo, um grande campo, assim. E aí dentro desse castelo tem um lugar muito reservado que pouquíssimas pessoas entram, pouquíssimas pessoas têm acesso, porque ali dentro tem o maior tesouro de todo o nosso reino, que isso é o nosso DNA. É ali que tem toda a instrução de como fazer uma pessoa exatamente igual a mim, com todas as coisas que me formam, com todas aquelas instruções ali. Então é a coisa mais preciosa que a gente tem. Ela fica guardada às sete chaves, muito bem isolada, porque ela realmente é a nossa preciosidade. Qualquer coisa, qualquer visitante que venha entrar no nosso reino, não vai ter acesso a esse lugar, não vai ter acesso ao nosso grande baú de tesouros, porque ele está sendo muito bem protegido por várias guardas, ele está sendo muito bem protegido por várias formas, como, por exemplo, muros e portas com chaves muito complexas. Então, só quem realmente pode entrar é que entra. Ninguém mais entra nesse lugar, porque é muito precioso o que nós temos ali. Então é assim que funciona, por exemplo, a vacina. E muitas vezes o tio, a tia, que está com medo do processo, pode acabar dizendo, ah, não, ele vai mudar o teu DNA. E aí tu diz, não, tio, não vai mudar o meu DNA, porque o meu DNA está muito bem protegido na minha célula, que é esse meu castelo, e a vacina nem chega perto, ela não tem autorização. Ela passa ali pertinho e o guarda já fala, não, tu não vai entrar aqui, tu não tem por que estar aqui e vaza. Vai pra lá, que não é o teu lugar aqui, teu lugar é lá. Então, fiquem tranquilos, porque não muda o material genético. E quando o tio diz isso, é porque o tio provavelmente está com medo, né? Então diz, ah, tio, conversa com uma cientista, porque ela me disse que não muda, fique tranquilo. E falando em tranquilidade, uma questão importante foi o tempo de se produzir a vacina. Todo mundo vem questionando o tempo que ela foi recorde pra ser desenvolvida. Isso traz algum tipo de insegurança? O nosso castelinho continua lá, firme e forte, sem interação pelo tempo que foi desenvolvido? Continua, porque um dos nossos principais objetivos é manter todos os nossos castelinhos, que são todas as nossas células muito bem seguras. E pra isso, a gente estuda, estuda, estuda muito, 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 muito tempo. A gente passa o dia inteiro estudando, por muitos meses, por todo o tempo que for necessário pra gente conseguir dizer, não, tá, o nosso castelinho tá seguro, e além de estar seguro, ele está protegido. Se qualquer coisa vier atacar ele, nós temos defesas muito especialistas pra protegê-lo. Que é isso que a vacina faz, ela torna os nossos castelos seguros, que são nossas células, e ainda cria um exército especializado pra protegê-lo contra qualquer perigo que possa aparecer. E, nesse caso, o perigo é o vírus, né, esse vírus que a gente tá ouvindo tanto falar aí da pandemia. Por isso que a vacina é tão importante. Então, é uma série de coisas que permitiram com que, num pequeno espaço, num curto espaço de tempo, que é um ano, por exemplo, a gente conseguisse ter uma resposta que protegesse e mostrasse que os nossos castelos ficam seguros. Tá certo. Mel, eu queria te agradecer demais por esses esclarecimentos de proteção. E tem algum recado final pra nossa audiência, pra criançada ficar tranquila? Bom, a gente tem muita gente aí estudando isso, então, fiquem tranquilos que a gente tá procurando formas cada vez melhores de nos proteger. E hoje, a melhor forma é tomando a vacina. Então, se o papai, a mamãe, o titio ou a titia estiverem receosos, conversem com eles pra eles procurarem um pesquisador ali na rede social, no Facebook, no Instagram. Conversem com eles pra eles se informarem, porque é muito importante que a gente conheça a ciência e, a partir dela, fiquem tranquilos, porque ela está fazendo um bom trabalho pra proteger todos os nossos castelos, de todos os nossos reinos por aí. Então, fiquem tranquilos. E, enfim, quem quiser se tornar um pesquisador também, podem ter certeza que existe muito espaço pra vocês e nós vamos ficar muito honrados de recebê-los dentro da ciência. Muito obrigado. E eu vou tomar vacina, viu, Mel? Até mais. Eu também vou. Tchau, tchau. A vacina é segura. Essa história de mudança de DNA, você vai virar jacaré, vai mudar de sexo, tem chip de controle, isso tudo é bobeirada de internet. Então, por favor, confiem na ciência. E agora chegou a vez do UOSH mostrar o que eles trouxeram pro programa de hoje. Roda aí. Ô, Michel, me conta uma coisa. A gente sabe que os ambientes escolares, eles precisam de proteção, tem muita gente, aglomeração. Mas enquanto a vacina não chega pros professores, como tem sido a rotina do programa UOSH? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e tal. É muito bom poder participar aí pela primeira vez do programa Ciência e Cultura Vamos Brincar, que é um programa que a gente tem bastante carinho, né? Uma coisa que é muito importante, que a gente dá sempre muita atenção, valoriza muito, é a participação de toda a comunidade escolar, né? Que passa pelas nossas oficinas iniciais, né? A gente propõe, então, a participação dos gestores, dos professores, dos alunos, dos responsáveis, da comunidade escolar toda pra construir esse processo dentro das escolas. E durante a pandemia, né? Com a chegada desse isolamento social, dessa quarentena, a coisa não foi diferente, né? Em Jacareí, por exemplo, na escola Elistreo, especificamente, né? Que foi a primeira que a gente fez durante a pandemia, o professor Vitor e a equipe de bolsistas tiveram que entender como fazer isso através do WhatsApp, como usar o WhatsApp. Explica pra nossa audiência o que é o Scratch e como ele funcionou via WhatsApp. Essa foi a forma de comunicação? Essa foi a forma de comunicação. O Scratch, né? A linguagem Scratch e o programa Scratch, ele é um programa desenvolvido pelo MIT, que trabalha com programação de forma visual. Então, você tem blocos que você pode encaixar e criar ali as suas funções, os seus códigos e tal, com blocos visuais. E isso é muito interessante para as crianças terem uma introdução, não só para as crianças, né? Porque tem muito adulto e jovem também, que acaba se introduzindo a linguagem de programação, a lógica de programação, através desse programa. Ele produz jogos, ele produz animações, e ele produz gráficos de todo tipo, assim, né? Legal. É um programa bastante extenso, que inclusive você pode fazer simulação de dados com ele, etc. Mas nas oficinas iniciais, a gente sempre trabalha criando um jogo, né? Para poder interessar as crianças ali, integrar as crianças dentro do ambiente do Scratch, a gente sempre começa ali por um jogo bem simples, que é o jogo do labirinto. Então, como ele é um programa feito para desktop, a alternativa que a gente teve para propor que a oficina acontecesse, era de que as crianças, os alunos ali, eles poderiam participar não produzindo código diretamente, né? pegando ali, produzindo o código dos seus jogos, como eram nas oficinas presenciais. Mas pensando o conceito do jogo. Então, tudo que envolvia esse conceito do jogo, a ideia do jogo, a arte para os personagens, né? Os ambientes, os roteiros, regras de jogo que eles iam criando, iam desenvolvendo, baseado nas experiências que eles tinham com outros jogos, né? Essas dinâmicas de jogos todos, eles tiveram a oportunidade de criar. Então, só para eu entender, o WhatsApp, ele fornecia para a gente uma possibilidade de troca de ideia dentro de uma lógica computacional que gerou um jogo, é isso? Isso, exatamente. Uau, demais! Ele foi o canal que a gente tinha ali em mãos para poder produzir, né? Então, essa ferramenta, esse canal de comunicação, seja lá qual for ele, no futuro, porque a gente também está descobrindo hoje a videoconferência e tal, e a gente espera que todas as escolas públicas e todas as crianças tenham acesso à internet de qualidade para poder usufruir disso. A gente sabe que essa não é a realidade hoje, mas é uma ferramenta importantíssima e que vai permitir para a gente que esse encontro aconteça de outras formas. Eu, por exemplo, eu estive em lugares que eu nunca estive, né? Estive em Jacareí, estive em Campos de Jordão, estou indo para lugares que eu nunca tive a oportunidade de ir, porque como eu estou baseado em Campinas, bolsista de Campinas, eu sempre fazia oficinas aqui nas escolas de Campinas, e é muito legal essa oportunidade de conhecer outras comunidades, conhecer outras regiões, conversar com essas pessoas e construir o processo. Eu acho que o Órgão vai usar isso muito bem no futuro. Valeu! Tchau, Michel! Muito obrigado, galera! Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o nosso canal, que vocês se inscrevessem nele, compartilhassem o conteúdo, deixassem aquele like, porque quanto mais você fizer isso, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. E para finalizar o nosso programa, eu gostaria de ouvir uma música muito especial sobre vacina, feita pelo Bola de Meia. Não se trata de acreditar ou não Ou do país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Não se trata de acreditar ou não Ou do país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Então, vírus, sai pra lá Vamos todos vacinar Então, vírus, sai pra lá Vamos todos vacinar Pararará